Um acidente entre um caminhão MUNC e um ônibus terminou em óbito e feridos na noite de ontem. O acidente aconteceu no trecho entre Maracajú e Ponta Porã, nas proximidades de uma usina que tem ali na região, no distrito de Vista Alegre. Brendo Santos Nascimento, 25 anos, infelizmente não resistiu aos graves experimentos e morreu a caminho do hospital. Ele era condutor do caminhão MUNC, que colidiu de frente com o ônibus. O passageiro que estava com o Brendo e o motorista do ônibus ficaram feridos. O Brendo teria tentado realizar uma ultrapassagem, tentando ultrapassar outro caminhão, e por conta da poeira alta na estrada, ele não viu que o ônibus estava vindo no sentido contrário. E aí acabou colidindo. Então você vê que esse acidente aconteceu numa estrada de terra. E aqui em Mato Grosso do Sul tem muitas estradas vicinais, estradas sem asfalto. Você vê o momento do desespero, do resgate rápido e imediato ali do corpo de bombeiros. Foi um acidente muito grave. Infelizmente o condutor acabou perdendo a vida, o condutor do caminhão MUNC. O ônibus ali ficou com a frente completamente destruída também. E a equipe, com toda a sua habilidade realizando o resgate, algumas pessoas que por ali passavam também, pararam para prestar o socorro e ajudar a sinalizar e evitar que outro acidente pudesse acontecer. Mas infelizmente é uma vítima fatal. E o momento exato em que o condutor do caminhão MUNC estava sendo colocado dentro da ambulância para o resgate. Mas no trajeto ele não aguentou ali chegar até o hospital que morreu no caminho. Ficam os nossos sentimentos aqui para os familiares e os amigos da vítima.